Essa é a nossa primeira apresentação Virão outras, amém? Então medita na letra dessa canção Primeiro lugar para exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? E que fale ao teu coração Aleluia Ninguém a superou Deus não te fez de as Não leve em teus ombros Além do que Ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade Pra chegar no ideal O inimigo luta pra você Fechar a luz Sem ela ele sabe Que você Revolveu O medo da tribulação Não dá pra comprar Com o peso da glória que o céu vai revelar Quando perde a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador Do tal vale o teu farol Com o sangue de Jesus Para o mundo o seu valor Não despeze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio 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 O inimigo luta pra você Fechar a luz Sem ela Sem ela Ele sabe Que você Pegou Jesus O medo da tribulação Não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Quando perde a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza E onde acabou O calvado preparou Com o sangue de Jesus Para o mundo o seu valor Hoje pede a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra correr Hoje você não entende mais o que irá saber Que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro que eu te recompensa pra morrer A cruz é a responsabilidade dos fiel, é o domínio sol, é carne, a fonte para o céu Diga-se pra Deus, não negue o que é seu, na vitória certa ele recebeu Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou Ele põe aqui a força e a fraqueza de um pecador O calvário preparou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra correr Hoje você não entende mais o que irá saber E as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro que eu te recompensa pra morrer Pra morrer Esse bicho está se levantando pra adorar o Senhor Amém! Obrigado.